Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora o único programa de imóveis aqui de Maringá e também da nossa região na sua TV. E é claro que eu vou apresentar para vocês grandes oportunidades para você fechar aquele excelente negócio. Então fique por aí, que o Bande Imóveis só está começando! Bom, e a nossa equipe esteve em um imóvel, gente, maravilhoso! A nossa equipe amou! E eu tenho certeza que você também vai adorar. Confira aí! Para quem busca conforto, requinte e sofisticação, a Ideal Imóveis tem à venda esse lindo apartamento, de alto padrão, todo mobiliado e decorado. No edifício La Premier Residencie, que está localizado em área nobre de Maringá, na Zona 7. São três suítes, cozinha planejada, espaço gourmet com churrasqueira, com uma linda vista para a cidade. Além de três vagas de garagem, área privativa de 137 metros quadrados. Projeto moderno e acabamento de alta qualidade. O edifício também possui piscina aquecida, espaço gourmet, amplo salão de festas, sala de jogos e espaço fitness. Agende uma visita com a equipe da Ideal Imóveis. 30 31 25 00 Hoje nós estamos aqui, em Porto São José. Um ótimo lugar para lazer e de belezas naturais. Bom, gente, eu não preciso falar mais nada, né? As imagens falam tudo. E aqui, em breve, a loteadora CSJ irá lançar um grande loteamento. Jardim Mirante São José. Localização privilegiada na entrada da cidade, em frente ao porto de areia. Os lotes serão a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Venha ser feliz com a sua família aqui. Informações 30 24 0283 ou 9 99 10 12 83. E você aí? Está parado com aquele imóvel que não consegue vender? Não consegue alugar? Então é muito fácil você ter um ótimo retorno. É só anunciar aqui, ó, no programa Band Imóveis. Ligue e converse com a nossa produção. Lembrando que os telefones são watts também. É o 9 99 89 00 55 ou 9 91 14 60 01. Bom, eu também quero te lembrar que o nosso programa é exibido nas redes sociais da Band Maringá. Siga a gente também no Instagram, arroba Band Maringá. Bom, e agora eu vou apresentar mais um excelente imóvel. Veja só! Ótimo apartamento à venda, localizado no primeiro andar do edifício Anchieta 2, no Jardim Vila Bosque. Possui dois quartos, sala de TV, cozinha e uma vaga de garagem. Área total de 52 metros quadrados e área privativa de 47 metros quadrados. O valor é de 165 mil reais. Gostou? Então não perca tempo e agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9 9101-0944 Algover Móveis Planejados. Além de atender clientes em Maringá, Algover também atende toda a região. Inclusive, hoje nós estamos aqui na cidade de Bom Sucesso, na cidade natal da arquiteta Raiane. Olá, Raiane, tudo bem? Oi, Thaisa, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Bom Sucesso, viemos mostrar uma execução que ficou maravilhosa. Vocês vão acompanhar cada detalhe. Então a gente vai começar pela cozinha. Nesse ambiente, nós utilizamos dois padrões de MDF. O chumbo, que traz a sofisticação do preto, porém com um toque elegante do cinza. O que se diferencia com uma escolha moderna e escura, trazendo a atemporalidade para o ambiente. Já o padrão mais claro traz o equilíbrio. Ele faz uma combinação perfeita com o tom escuro. E ficou esse resultado incrível que você está vendo aqui. Falando da funcionalidade dos móveis, como temos a cozinha bem ampla, não foi necessário armar os superiores em cima da bancada. Apenas as torres. Temos a torre da geladeira, a torre dos fornos, e logo ao lado, a cristaleira. Aqui escolhemos portas de vidro e iluminação dentro da cristaleira, para dar um efeito mais sofisticado no móvel. Na extensão da bancada, trabalhamos com portas, gavetas, e também essa porta, onde a lixeira fica escondida. E por último, esse ripado ao lado da bancada de refeição. Um detalhe que valoriza ainda mais o ambiente. E na sala, nós utilizamos o ripado, só que aqui com o tom escuro. E o tom claro vai no fundo da televisão. Usamos também gavetas e nicho, nesse home suspenso. No dormitório do casal, nós acrescentamos um padrão de MDF a mais, que é o cinzele, que imita uma pedra marmorizada, junto com o ripado, e suas mesas de cabeceiras suspensas. Aqui também temos um roupeiro de três portas, para aproveitar todo o espaço possível desse ambiente. Aqui no banheiro, trabalhamos com um armário aéreo, pegando toda a extensão da parede até o box, com uma porta em espelho, e acima, uma iluminação decorativa. Embaixo, nosso armário ficou com gavetas e basculante, que era o que atendia melhor a necessidade do cliente. Então é isso, Thaisa! Parabéns, Rayane! Ficou show de bola aqui! E você, também não pode perder essa oportunidade, e vem você também para o Gover Móveis Planejados. A Ideal Imóveis é uma empresa conceituada. Conta com profissionais especializados e treinados para cada segmento, como em áreas rurais. Você que é produtor rural, sabe bem da dificuldade na hora de comprar ou vender uma área rural. Agora, imagina você ser atendido por um profissional capacitado e entendedor dessa área. Aqui na Ideal Imóveis, você tem esses profissionais à sua disposição. Dois engenheiros agrônomos, Arlindo e Álvaro. Com experiência, atuantes no Paraná, Mato Grosso e Paraguai, que irão te ajudar neste processo. E isso você só encontra aqui. A Ideal Imóveis, trabalhando sempre com total responsabilidade, seriedade e respeito aos seus clientes. Agende uma visita. Rua Arthur Thomas, no centro da cidade de Maringá. Nós estamos numa localização que todos conhecem. Olha, nós estamos hoje aqui na hora do rush. Dificilmente você vai ver algum carro passar por aqui. Nós estamos muito próximos da sua entrega. Então a gente vai ter bastante conteúdo. Vamos postar bastante coisas. Vamos ver bastante coisas sobre ele, o Epic Tower. Esse edifício sensacional que nós lançamos lá atrás no passado e que já revolucionou pela sua arquitetura. E por que a gente vai falar dele? A gente vai relembrar que sempre quando a gente está prestes a inaugurar um edifício, surge muita expectativa, dúvidas e também oportunidades. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Por que eu acho que o Epic Tower é a melhor opção no centro da cidade para se morar? E por que ele atende tão bem as famílias? Ele é um 180 metros, tem três vagas de garagem e ele é um apartamento muito, é um prédio muito exclusivo, com um apartamento por andar. Ele é o primeiro edifício da cidade a ser entregue já, composto com toda a sua fachada em pele de vidro. Ah, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando você olha o edifício, ele não está desconfigurado, ele já foi feito para fazer assim. A maior parte das cidades do mundo, onde é permitido já fazer isso de ofício, existe uma grande valorização, Dubai, Miami. Então quando a gente olha aqui para o Epic Tower e vê essa pele de vidro, realmente existe um conforto visual que valoriza muito o prédio. Ele está acabando. Outra coisa, o detalhe são dos acabamentos, vocês vão ver imagens aí, o acabamento desse edifício. Olha, gente, há muito tempo eu não vejo uma coisa tão especial. Piscinas privativas, academia, sauna, espaços gourmet. O prédio, ele é muito completo e exclusivo. Imagina morar aqui, de frente para a catedral, do lado aqui do Colégio Marista, olhando para os lados não tem nenhum vizinho porque ele é um por andar. E, gente, lembra quando eu falo muito sobre o preço antigo, preço novo, construído com valor antigo, valor novo? Eu falo antes pandemia e pós-pandemia? Ó, o Epic Tower é um exemplo disso. É um edifício que foi construído quase que na sua totalidade pré-pandemia. Então a gente tem um valor que é abaixo, hoje é ofertado, é abaixo do que se for fazer um novo. Então os prédios que vão ser construídos nessa metragem devem sair de um valor acima do que está sendo vendido agora, pronto. O edifício está naquele ponto-chave para você adquirir uma unidade com oportunidade, tá? Com preço bom e já com uma visão de quando é que você vai mudar, essencial para quem está casando ou quer mudar para um apartamento novo. Não perca, Epic Tower. Vou falar muito dele durante as próximas semanas. Querem investir em uma cidade que vem crescendo a cada dia? Estou falando de Porto Rico. Aqui, a imobiliária Sandri tem uma ótima oportunidade para você. Salas comerciais para locação. Novas e estão bem localizadas na área central da cidade. Com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor da locação da sala menor é de 3.500 reais. E da maior, o valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Top o nosso programa, né? Eu tenho certeza que essas oportunidades que eu mostrei para você, você vai fechar um ótimo negócio, é claro. Bom, e amanhã eu volto com mais oportunidades para você e sua família. Tchau! 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 Tchau!